E aí galera, bem-vindos ao Mais História. Hoje eu venho trazendo um tema que há um tempo eu já não falava, que é o Break de História. E no Break de História eu trato um pouquinho da história, da geografia e da diversidade de cada país. E hoje eu venho trazendo um país que eu gosto muito de falar, que é o Chile. Eu já estive por lá e eu vou dizer para vocês que é um lugar muito organizado, pelo menos foi essa imagem que me passou quando eu estive lá em Santiago há uns anos atrás. E antes de começar o vídeo, não esquece de dar aquela curtida no vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal, beleza? E vamos para o vídeo. O Chile, oficialmente República do Chile, é um país da América do Sul, que ocupa uma longa e estreita faixa costeira, encravada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Faz fronteira ao norte com o Peru, a nordeste com a Bolívia e a leste com a Argentina e a passagem de Drake. Com uma área de 756.945 km², o Chile abriga quase 17 milhões de habitantes, de acordo com dados divulgados em novembro de 2010 pela Organização das Nações Unidas. Essa nação possui o maior índice de desenvolvimento humano da América do Sul, com média de 0,783, sendo quanto mais próximo de um melhor. Um dos principais responsáveis por tal fato é a força econômica do país, que representa uma economia bastante diversificada, voltada principalmente para a exportação. É considerada uma das economias mais liberais das Américas. É o maior país em cumprimento do norte ao sul, com 4.300 km, e possui apenas 177 km em sua menor largura. O país é dividido em 15 regiões administrativas, como nossos estados, com exceção da capital, que é denominada de região metropolitana. O país não tem uma fronteira comum com o Brasil, sendo Equador e Chile os dois únicos países da América do Sul nessa situação. É banhado pelo Oceano Pacífico, com um litoral que se estende por 6.435 km. O território chileno inclui alguns territórios ultramarinos, como o arquipélago de Juan Fernandes, as Ilhas Desventuradas, a Ilha Salá e Gomes, e a famosa Ilha de Páscoa. Essa última com marcas misteriosas das antigas civilizações Rapanui, as duas últimas localizadas na Polinésia, ou seja, um dos poucos países que possuem territórios em mais de um continente. O país fica dentro do Cinturão de Fogo, uma região extremamente ativa de colisões das placas tectônicas entre as Américas e a Placa do Pacífico. Em 1960, houve um grande terremoto de incríveis 9.5 na escala Richter, que vai até 10, o mais forte já registrado no mundo. Os primeiros humanos provavelmente chegaram ao Chile por volta de 18.500 anos atrás, embora esse tema ainda seja muito debatido pela ciência. Quando se fala da presença do homem nas Américas, é muito difícil ter certeza de quando os homens chegaram na América. Existem diversas correntes que indicam que os homens vieram pela América do Norte, passando lá pelo estreito de Bering. Que une o continente asiático com o continente americano. Esse tema ainda é um tema aberto, mas tudo indica de que realmente eles vieram por cima. E foram gradualmente descendo o continente até chegar aqui no sul da América do Sul. Antes da chegada dos europeus no século XVI, o norte do Chile estava sob o domínio inca, enquanto os índios mapuches habitavam o centro e o sul do território. Os primeiros europeus a chegarem na terra que hoje é o Chile, pertenceram ao grupo liderado por Fernão de Magalhães no ano de 1520, o qual procurava o caminho para o Oceano Pacífico, que ele mesmo batizou. Diego de Almagro, posteriormente, realizou uma expedição até o Vale do Coquimbo. Os habitantes originários dos vales centrais do Chile impediram o avanço da expedição até o sul, forçando-os a voltar ao Peru. Esses índios mapuches marcaram a história do Chile. Lutariam bravamente pelas suas terras, atrasando bastante a conquista das terras mais ao sul. Em 1540, Pedro de Valdívia liderou a expedição que fundaria finalmente a cidade de Santiago, atual capital do Chile. Enquanto a Espanha sucumbe às forças de Napoleão, surge a oportunidade perfeita para as elites insatisfeitas dos países sul-americanos declararem guerra à Espanha. O movimento de independência do Chile ocorreu entre os anos de 1817 e 1818, liderado por Bernardo Orrignes. A partir da década de 1820, as oligarquias conservadoras assumiriam o controle político do país, apoiada pela Igreja Católica, preservando, portanto, os privilégios da elite crioula, como eram chamados os filhos de europeus nascidos na terra. Nesse sentido, a vida econômica do país continuou a basear-se no latifúndio agrário e pecuarista na região sul e na exploração mineral da região norte. A proclamação da República do Chile ocorreu no dia 18 de setembro de 1818. O que é muito curioso é que a maior parte dos países da América do Sul proclamariam suas repúblicas num momento bem anterior à proclamação da república no Brasil, que veio somente em 1889. A gente tem que lembrar que o Brasil foi uma ilha durante muito tempo. Nós éramos o único país que foi uma monarquia, que era o império, enquanto todos os países vizinhos já eram repúblicos. O Chile enfrentou diversas questões para a definição de fronteiras. A mais famosa ocorreu na Guerra do Pacífico. O país venceu a Bolívia e o Peru e conquistou as regiões do norte ricas em minérios. O solo chileno é extremamente rico em recursos minerais, com destaque para as reservas de cobre. O país é o maior produtor e exportador mundial. Esse episódio fez com que a Bolívia ficasse sem acesso ao mar e até hoje é motivo de disputas territoriais. A Bolívia cortou relações com o Chile, tendo somente relações protocolares. O Chile, que até então parecia estar relativamente livre de instabilidades políticas e do surgimento de governos autoritários que atingiram o resto do continente sul-americano, suportou 17 anos de uma rígida ditadura militar, uma das mais sangrentas do século XX na América Latina, que matou mais de 3 mil pessoas. Augusto Pinochet governou com mão de ferro aquele país. Um dos momentos mais marcantes da tomada do poder foi o bombardeio da Casa de la Moneda, que é sede do governo chileno. E como todos sabem, o golpe chileno foi patrocinado pelos norte-americanos, assim como em diversas outras situações pelo continente. Atualmente, o Chile é um dos mais estáveis e prósperos países da América do Sul. Dentro de um contexto maior da América Latina, é um dos melhores em termos de desenvolvimento humano, competitividade, qualidade de vida, estabilidade política, globalização, liberdade econômica e percepção da corrupção, além de índices comparativamente baixos de pobreza. Também é elevado no país o nível de liberdade de imprensa e de desenvolvimento democrático. Em maio de 2010, o Chile se tornou o primeiro país sul-americano a aderir à Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, ou CDE. O Chile reclama a soberania de 1.250.000 km² de território da Antártida, assim como outros países. Entretanto, o território antártico foi tema de um acordo internacional, que permite somente sua utilização como área de pesquisa. E são poucos os países que têm autorização para possuir base na região, sendo o Brasil um desses privilegiados. A estrela da bandeira do Chile representa o progresso e honra, o azul representa o oceano, o branco da bandeira representa a neve das montanhas, e o vermelho representa o sangue dos heróis da pátria. A palavra Chile possui diversas hipóteses sobre sua origem. Os Incas chamavam o Vale da Concagua de Chile, que era o nome de um líder tribal daquele povo na época da chegada dos espanhóis. Outra teoria relacionada ao nome de uma cidade no Peru, que se chamava Chile. Outras afirmam que o nome provém de uma palavra indígena, que quer dizer confins da terra ou gaivotas. Na lista da Global Firepower, o Chile ocupa indevidamente a posição 58, entretanto é um dos países mais modernos militamente da América Latina, possuindo diversos aviões como o F-16, uma boa marinha e exército, já que possui inimigos históricos na região, como Peru e Bolívia, tendo por vezes quase entrado em guerra com a Argentina. É isso aí galera, por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!